Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados das lojas Quero Quero, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE, resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 6,3% de 615 mil para 654 mil, um ganho de R$ 38.975, o lucro bruto subiu 10,3%, lucro operacional cresceu 116,5%, EBITDA subiu 65,6%, EBITDA ajustado recuou 22,6%, resultado antes dos tributos subiu aqui de 4.493 para 59.995, ganho de 55.502 ou 1.235%. O lucro subiu de 3.569 para 60.160, um ganho de 56.591 ou 1.586% a mais. A margem bruta subiu 1,25 pontos percentuais, margem operacional cresceu 5,44 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 5,55 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 1,64 pontos percentuais, e a margem líquida subiu 8,62 pontos percentuais de 0,58% para 9,2%. Margem boa aqui, setor aí passando por grandes desafios, né? E a loja aí conseguindo aí se recuperar, né? Bons números aqui. Vamos ver do 3T23 para o 4T23. A receita subiu 5,1% de 622.131 para 654.000, um ganho de 31.925. O lucro bruto subiu 4,8%, lucro operacional cresceu 284,5%, EBITDA subiu 104,2%, EBITDA ajustado subiu 11,2%, resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de 16.694 para um lucro de 59.995, variação de 76.689. E o lucro aqui saiu de um prejuízo de 12.252 para um lucro de 60.160, uma variação de 72.412. Margem bruta recuou 0,12 ponto percentual, margem operacional subiu 7,77 pp, margem EBITDA cresceu 7,53 pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,24 pp e a margem líquida passou de menos 1,97% para 9,2%, variação de 11,17 pontos percentuais. Aqui na base trimestral aí estamos vendo progresso também, hein? Muito bom. Vamos ver então aqui os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 3,7% de 2,312.000 para 2,398.000, um ganho de 85.459. Lucro bruto subiu 7,4%, lucro operacional cresceu 17,6%, EBITDA subiu 17,5%, EBITDA ajustado recuou 39,9%, resultado antes dos tributos passou de menos 24.729 para menos 2.906, uma melhora de 88,2% ou 21.823. E o lucro saiu de um prejuízo de 18.703 para 19.679. A margem bruta subiu 1,19 pontos percentuais, margem operacional cresceu 0,51 ponto percentual, margem EBITDA subiu 1,12 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 1,92 pontos percentuais e a margem líquida teve uma variação aqui de 1,63 pontos percentuais de menos 0,81% para 0,82%. Então aqui, fechou com lucro, porém, antes dos tributos ainda está com prejuízo, né? Vamos ver na DR resumida o que aconteceu ali, porém, estamos vendo aí progresso, né? Vamos ver os indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, 11 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 5 reais e 35 centavos e o PL últimos 12 meses está em 50,92. Um PL aí um pouco elevado, ok? Um PL aí mais interessante para os padrões atuais da economia estaria abaixo de 10. Então, estamos vendo a empresa estar se recuperando, muito bom aí, excelente, porém, temos que ver indicadores também, né? Tem um caminho aí pela frente para se recuperar, recuperar o valor da ação, né? Desde a estreia aí na bolsa, tem um longo caminho para recuperar. Porém, para que cresça de forma sustentável, temos que ver os indicadores. E o PL pode estar um pouquinho elevado aqui, ok? PSR está muito bom, 0,42%, um PSR aí abaixo de 1% é um PSR interessante. Então está muito bom aqui, com base na receita, grande potencial de lucro, hein? PVP, 1,88. Valor patrimonial por ação, 2 reais e 85 centavos. Ou seja, estamos pagando 5 reais e 35 centavos por uma ação que vale 2,85 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, múltiplo, 1,88. Não está elevado, porém, eu acho mais interessante aí entre 1 e 1,5. E se estiver abaixo de 1, melhor ainda, né? Se estiver dando aí lucro, crescendo, abaixo de 1, perto de 1, melhor ainda. Porém, entre 1 e 1,5 está ok. De 1,5 para 2, eu acho que vai ficar um pouquinho elevado. Porém, está ok aqui. Sempre lembrando que temos que usar os indicadores aí em conjunto, né? PSR aqui está bom, porém, o PL está bem elevado, hein? Tem que lucrar bastante aí para baixar este PL aqui. Então estamos pagando aqui 87,7% a mais aí, valor da ação, ok? Valor patrimonial 2,85, estamos pagando 5,35, 87,7%. Retorno sobre o patrimônio líquido 3,7%. Um retorno aí relativamente baixo, em torno de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 503,825 para 533,801. Capital social realizado 3T23 para o 4T23. Não houve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 1 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 3,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 9.917. Alavancagem aqui, considerando aí posição de caixa de 30.275 aí de caixa, ok? Dívida negativa. Porém, observando aqui pelo relatório da empresa, considerando aí dívida líquida ajustada, 31 de dezembro de 2023, a dívida líquida ajustada da companhia foi de 81,1 milhões, frente a 77,8 milhões, final do 4T22. O indicador de alavancagem financeira dívida líquida ajustada, dividida pelo EBITDA, últimos 12 meses, foi de 0,4, ok? Ainda assim, uma alavancagem bem baixa, ok? 0,4, contra aqui, dívida líquida, posição de caixa aí, 30.275. Muito bom, alavancagem, ok. Porém, sempre importante monitorar, né? Vamos ver aqui a DRE resumida, então. A receita subiu 3,7% de 2022 para 2023. Os custos subiram 1,9% de menos 1.543.000 para menos 1.572.000. Um aumento de menos 28.568. Com isso, o lucro bruto fechou com uma variação de 7,4% ou 56.891. Despesas vendas gerais administrativas subiram 12,9%. Outras receitas operacionais subiram 716% de 6.650, que receitas para 54.312. Um aumento de 47.662. Com isso, o lucro operacional subiu 17,6% de 87.554 para 103.000. Um aumento de 15.452. Resultado financeiro líquido melhorou aqui de menos 112.284 para menos 105.913. Uma melhora de 5,7% ou 6.371. Apesar da melhora aqui, ainda é um ponto de observação, né? Está bem elevado aqui despesas financeiras. Resultado antes dos tributos. Fechou aqui com prejuízo de menos 24.729 para menos 2.906. Uma melhora de 88,2% ou 21.823. Então, observando até este ponto aqui, eu acho muito importante notar que aqui, operacionalmente falando, está com lucro aqui, operacional, muito bom, melhorou. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras, acabou consumindo aí todo o lucro operacional, né? Então, fechou com prejuízo aqui antes dos tributos, ok? Estamos vendo aqui no final lucro, ok? Em função aí dos impostos, porém, temos que ver que nas operações aqui, até o resultado antes dos tributos, a empresa fechou com prejuízo. Apesar de ter melhorado bastante, ela ainda fechou com prejuízo, ok? E a receita subiu 3,7%, ok? Tivemos um ganho aqui muito bom com outras receitas operacionais também, porém, temos que observar a receita aqui em cima, ó, né? 85.459, muito bom aí, porém, temos que observar com atenção estes detalhes. Adicional imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com prejuízo de 18.703, para um lucro de 19.679, uma variação de 38.382, ok? Muito bom, estamos vendo aí progresso, porém, novamente, né? Olho na receita, as despesas financeiras também e o resultado aqui antes dos tributos, ok? Vamos ver, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 5,79, com base na cotação R$ 5,35, uma queda de R$ 44, ou menos 7,6%. Um ano antes, elas valiam R$ 3,97, com base na cotação R$ 5,35, um ganho de R$ 1,38, ou 34.8% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 3,94, e fecharam o ano valendo R$ 6,19, um ganho de R$ 2,25, ou 57.1% a mais. Um detalhe aqui, elas estão acumulando alta aí de 34,8% de um ano pra cá, e aqui nós observamos que a receita subiu 3,7%, o lucro bruto subiu 7,4%, lucro operacional cresceu 17,6%, e o resultado antes dos tributos está com prejuízo aqui ainda, ok? Melhorou bastante, porém, ainda assim está com prejuízo, né? Aqui estamos em uma recuperação do lucro aí, também graças aos impostos, ok? Novamente, estamos vendo o progresso, porém, temos que ver esses detalhes, né? Não simplesmente aí ver que deu lucro e está tudo certo, temos que ver indicadores também, novamente aí o PL está um pouquinho elevado, né? Estamos na torcida, porém, temos que ver os detalhes. Vamos ver aqui então, lá no comecinho 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro, R$ 3,94, foi deslizando aqui, fevereiro, né? Não foi muito bom, é começo de ano, realmente aí bancos quebrando Estados Unidos em fevereiro especificamente, e aqui foi dando uma animadinha aqui, né? A partir do mês 3 aqui, já antecipando a queda da Selic, pegando aí a alta do mercado, né? Porém, sempre que a gente vê aí uma empresa pegando uma alta do mercado, os resultados precisam também aí colaborar, né? Porque senão depois devolve tudo. E aqui a partir do mês 8 aí, mais temores, economia global, taxa de juros americanas aí, fuga de capitais do Brasil, e as ações foram deslizando aqui, né? E aqui foi pegando o movimento do mercado de novo aí, rally de final de ano, e aqui no começo do ano, aqui em 2024, aí, um movimento de mercado aí corrigindo, né? Então, estamos aqui agora nos R$ 5,35, né? Vamos ver então aqui como foi a passagem destes números aí, neste período, do 4T22 para um T23, a receita caiu 8,7%, natural aí, questão de sazonalidade mesmo, né? O 4T costuma ser mais forte do que o 1T, então passou aqui de R$ 615,000 para R$ 561,000. E saiu de um lucro de R$ 3,569 para um prejuízo de R$ 22,357. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 0,3%, de R$ 561,676 para R$ 560,262. Uma queda aí de 0,3% e passou de um prejuízo aqui de R$ 22,357 para R$ 5,872. Aí, uma melhora, porém, ainda, né? Com prejuízo, redução do prejuízo. E aqui do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 11%, passando de R$ 560,262 para R$ 622,131. E o prejuízo aqui aumentou um pouco, né? Passou de R$ 5,872 para um prejuízo de R$ 12,252. E aqui observamos 3T23 para o 4T23. Estamos vendo o progresso aí, porém, novamente, né? Tem um caminho aí bem longo pela frente. Vamos ver aqui no gráfico, lá desde a estreia daqui na bolsa, né? Tem um longo caminho ali, ó. 2020, R$ 12,00, subiu aqui, ó, 2021, foi galopando ali, né? 24, bateu ali os R$ 25,00 praticamente, né? E aqui, Selic aumentando, né? Começo de 2021, Selic aumentando e o mercado aí também, né? Subindo aí, não fazia muito sentido, né? Porque essa taxa de juros aí, Selic, começa a aumentar. Isso aí não é muito favorável para a bolsa, né? Porém, o mercado aí foi subindo, ela foi pegando carona aí também. E chegou no meio do ano aí, foi deslizando aí, né? O mercado parecia que não tinha fim. Então, tem um longo caminho aí pela frente aqui, tanto pela estreia aqui na bolsa, né? Nos R$ 12,00, quanto nessa alta aqui, lá batendo os R$ 25,00, né? Tem um longo caminho pela frente e tem que crescer de forma sustentável, né? Com indicadores saudáveis, com os resultados aí colaborando, né? Vamos ver aqui, então, os semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 13,7% de 1B121.000 para 1B276.000. Ela passou de um prejuízo de 28.229 para um lucro de 47.908. Muito bom aí, margem 3,8%. Do 2S22 para 2S2023, a receita passou de 1B216.000 para 1B276.000. Saiu de um prejuízo de 4.000 para um lucro de 47.908. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 1B096 para 1B121. E o prejuízo passou de menos 14.632 para menos 28.229.000. Então, de positivo aí, estamos vendo aqui recuperação de receita, né? Vamos aí ficar na torcida. E o lucro aí também está chegando agora, né? Vamos ver aqui, então, os 12 meses aí. Janeiro a dezembro, para finalizar aqui, anos completos. 2.021, 2.022, 2.023, aqui de 2020 para 2021, a receita subiu 25,4% de 1B621.000 para 2B. E o lucro passou de 67.866 para 68.227. O ganho de 0,5%, margem aqui 3,4%. Sempre importante observar variação de margem, né? Aqui, ó, 4,2, 3,4, aqui menos 0,8, né? Importantíssimo ficar de olho nas margens também. E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 13,7%, porém, teve um prejuízo aqui, né? Receita de 2B033 para 2B312.000. E o lucro de 68.227 para um prejuízo de 18.703. E aqui já observamos, 2022 para 2023, aí, ganho de receita e teve um lucro aqui, né? Muito bom, porém, novamente, aí, né? Importante observar que este lucro aqui se deve em função do imposto de renda, ok? 19.679 aqui e, antes dos tributos, prejuízo de 2.906. Então, estamos vendo, sim, progresso, muito bom, parabéns para a empresa. Estamos todos na torcida, porém, vamos ver também aqui os indicadores, né? Sempre importante levar tudo em consideração, ok? Este PL aqui, 50,92, pode estar um pouquinho elevado, embora o PSR aqui esteja excelente, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra empresa, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.